Em mais de 80 países, hoje é o dia de doar. Uma iniciativa para incentivar as doações e o trabalho voluntário em instituições sociais. Quanto vale transformar uma vida, deixar alguém mais feliz, como aconteceu com a Marineusa? Seis meses atrás, ela mal conseguia andar. Dor, dor. Dor de, aquela dor que paralisa. Que paralisa mesmo, ou você para ou você enlouquece ali. A aposentada teve paralisia infantil e com a idade os movimentos ficaram mais limitados. As dores foram embora com sessões de fisioterapia gratuitas na AACD em São Paulo, associação que atende pessoas com deficiência. Eu ando para cima e para baixo, tranquila. No metrô, nós somos bem retinhos. A AACD faz 800 mil atendimentos por ano, principalmente por causa das doações de pessoas e empresas. Se não fossem as doações, deixaríamos de realizar 600 mil atendimentos. Então, graças às doações, permite que a AACD mantenha os atendimentos. A Ana Laura, de dois anos e que tem hidrocefalia, conseguiu subir escadas pela primeira vez. Por trás dessa vitória, estão milhares de doadores anônimos. Hoje ela chega em casa, ela segura de um canto ao outro, põe as mãozinhas do lado e ela quer ir para frente sozinha, né? Quanto mais gente doa, maiores são as mudanças. Mas o Brasil vem caindo no ranking mundial de solidariedade. Em 2022, estávamos em 18º lugar. Agora, estamos na posição 89. Indonésia e Ucrânia lideram o levantamento. O empobrecimento da população leva, né? Uma diminuição da prática da doação, especial nas classes mais vulneráveis, que tem menos disposição de recursos para doar e muitas vezes se tornam beneficiários das doações, né? E hoje o país tem a chance de começar a melhorar no ranking. É o Dia de Doar, data celebrada em mais de 80 países. O site Pra Quem Doar, que dá para acessar pelo QR Code aqui no canto da tela, tem iniciativas em todo o país e existem várias formas de ajudar. Cada um contribui como pode. Neste depósito de um mercado em São Paulo, as doações são de comida. Todos os dias, os funcionários separam aquela verdura que ficou com o amassadinho, a fruta que não está tão bonita, mas que é boa para o consumo. Esses alimentos são colocados em caixas e vão deixar mais saudáveis as refeições de muita gente que precisa. A Associação Prato Cheio coleta as doações e encaminha para 57 instituições da Grande São Paulo. Elas dão educação, elas trabalham em inserção no mercado do trabalho, então o alimento realmente muda vidas, né? Porque você dá uma condição de saúde, uma condição emocional melhor para a pessoa que está lá, que precisa disso. Obrigado. Obrigado.